Olá, gente ecrética! Sejam todos bem-vindos ao canal da Doutora Lia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Desde já agradecemos. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Eu gostaria muito de não estar trazendo essa notícia para vocês, mas o Brasil realmente está em alerta. Vou deixar aqui o áudio do Dr. Marcos Knobel. Ele é cardiologista e vice-presidente do Hospital Albert Einstein. Por favor, assistam o meu vídeo. Vou deixar o link na descrição sobre pandemia, como vocês vão fazer para evitar totalmente essa gripe, que infelizmente está sendo fatal. Falo com vocês no final desse áudio do Dr. Marcos. Formadora de opinião, eu só passamos mais uma vez para vocês, no geral, de como foi o dia ontem lá no Einstein. Ontem, para mim, foi o dia da virada. Foi um dia diferente. Foi o dia que eu falo assim, agora a coisa vai estourar. Um monte de gente, de escolas, me ligando, pedindo conselhos em relação a fechar. Então, eu já te digo que semana que vem, eu acho que mais da metade das escolas vão fechar. E ali, no final, a totalidade das escolas vão estar fechadas, particulares, para conter um pouco essa transmissão. Eu estou com três, estou com dois casais de pais da Ebunus contaminados. E isso vai ganhar uma progressão geométrica a partir de agora. Bom, tem também aquele boato que teve naquela festa em Itacaré. Realmente, teve muita gente que foi no pronto-socorro de gripe lá do Einstein para se tratar. Muitos confirmados. E isso daqui agora vai entrar em uma progressão geométrica. Bom, então, um pouco desse pânico que estão falando tem o seu nexo real mesmo. A gente segue com aquelas medidas todas de prevenção, evitar o aperto de mão, evitar cumprimentos. Isso daqui é muito importante passar para todo mundo, que é uma das medidas muito eficazes. E a gente tem uma cultura de ser muito carinhoso, cumprimento. E a gente tem que mudar isso aqui, tá? Aquele gráfico que mostra para vocês é muito importante a quantidade de bactérias que se passa em cada cumprimento. Bom, uma outra coisa que eu também vou começar a colocar nas mídias sociais, que muita gente me pergunta se o Einstein está em quarentena. Não. O Einstein fez um fluxo muito importante, direcionado. Todos os pacientes com quadro glipal, eles não ficam no pronto-socorro habitual. Eles vão direto para o segundo andar, onde tem um pronto-socorro específico, isolado, só para a gripe. Pacientes no consultório estão totalmente normais, circulam normalmente, sem nenhum problema. É óbvio que muita gente entra já com máscara, com medo de pegar, mas não são pessoas que estão gripadas. Eu praticamente, assim, todos os meus quadros de gripe, já com febre, já estão mandando direto para o gripado, onde eles são atendidos de uma maneira, assim, mais específica e isolada para não ter nenhuma contaminação. Peço a vocês, encarecidamente, que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, porque é de grande valia que as pessoas saibam das últimas notícias. Passe para o maior número de pessoas possíveis o link do meu vídeo Pandemia, que deixei aqui na descrição desse vídeo, para que o menor número de pessoas sejam contaminadas. Obrigada! Então, gente eclética, se gostaram das novidades, deem um like. Também nos comentários, deem as sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima!